Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite gente, que beleza né? Estou aqui mais uma vez aqui trazendo para vocês essas imagens aqui da BR-16 Olha aqui gente, asfalto novo, obra do governo federal, viu gente? Governo federal, aqui passa a transnordestina e ali em cima a transposição Quero mostrar para vocês, olha aqui gente, para minha surpresa Eu vim aqui, estão fazendo asfalto novo aqui, estão asfaltando aqui, deixando aqui zerado aqui Obra do governo federal, tá bom? Eu quero que vocês me sigam, que eu vou entrar ali e vou passar aqui na transnordestina e a transposição ali E vamos seguir para Jati, acompanha o vídeo gente Vamos entrar aqui gente, numa estrada aqui, vamos passar ali na transnordestina E o cinturão das águas, que fica ali em cima, olha aqui, fica ali em cima, acompanha aí o vídeo Eu vou tentar entrar aqui, numa estradazinha que uma vez eu passei e entrei Eu vou tentar me aproximar aqui, olha, estou tomando banho gente, olha, alegria dos pássaros Informando aqui, nós estamos aqui indo para a transnordestina e a transposição Que é das águas do São Francisco Aqui gente, é município de Brejo Santo, onde eu estou Quero desejar um forte abraço gente, para todos vocês, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês que estão Se inscrevendo no meu canal e no canal da minha esposa Ela não pôde vir hoje Vocês veem aqui, olha Aqui sentido Fortaleza Vai para esse sentido, a transnordestina Tá bom? Sentido Fortaleza E ali acima, o cinturão das águas, passa ali em cima, olha Que vai sentido Riacho Seco Tão Velha Barbalha Castanhão e Fortaleza, viu gente? Olha para aqui, Castanhão e Fortaleza Sagueiro Pernambuco, vai aparecer sentido aqui Tá bom? Ali mostrei para vocês ali, olha, a BR-116 Obra do Governo Federal, gente, olha Federal e aqui, obra do Governo Federal, né? A transnordestina Transnordestina, trazendo para vocês hoje Essas imagens Acompanhe nós aí Que nós vamos seguir aqui em frente Ó pessoal, aqui ao lado é a transnordestina Vamos passar ali, não deu certo E viemos por aqui Trazendo para vocês hoje Essas imagens aqui, ó Vamos seguir em frente, gente Ali em cima É que passa a Transposição Cinturão das Águas Esse vídeo vai para o canal da minha esposa Pronto, gente, aqui é a transnordestina, ó Sentido Salgueiro Não, sentido Juazeiro É Fortaleza Vai aparecer sentido aqui Ali acima É o sifão E aqui É o Mata Burro Estão fazendo aqui, ó Fazendo o Mata Burro Vamos espiar aqui O que foi que a chuva fez Ó gente, aqui é Solama Solama Aqui é E foi chuva Aqui Eita, aqui Nós Estamos rodados, ó gente Um caminho cheio Cheio d'água Vou fazer a volta aqui Vai vendo aí, ó Subir aqui Vamos pegar essa estrada aqui agora Tem água com força mesmo aqui, olha Vai vendo aí, ó Olha os postos de lama aqui, gente Não é os postos de lama não Os postos de água, ó Um açude Olha que lindo Maravilha, né gente A transnordestina E aqui fica o sifão Aqui abaixo Sifão Do cinturão das águas E Choveu bastante aqui Vai vendo aí, ó E aqui é o canal da transposição Do São Francisco Vocês podem ver aí, ó Tá mais ou menos Com Um metro e vinte de água Mais ou menos Um metro e vinte de água Mais ou menos Tá bom? Choveu aqui, ó Ó as postas da água Lindo, lindo demais de se ver Fizeram uma estrada nova aqui Fizeram uma estrada nova aqui, ó Vai vendo aí, ó E aqui é o canal da transposição Vai sentido jati, gente Tá aqui Vamos para jati Acompanha aí Ó as postas da água Ó as postas da água Ó as postas da água Como vocês vêm E ao lado aqui As águas do velho Chico Vai vendo aí Então pessoal Estamos aqui Se aproximando Do reservatório de jati Quero que vocês acompanhem mais aí Aqueles ferros ali Era de uma grade Que tinha aqui, ó Uma grade que tinha aqui Foi retorcido, ó Eu vou lá mostrar para vocês também Acompanha aí Primeiro Eu quero levar vocês aqui Olha nós viagens piadas Pulando, ó Essa parte escura É só piaba Ali também, ó É só piaba Tá bom E aqui nós vemos aqui As águas que vêm dali, ó Aqui embaixo Tá bom Mostrando para vocês ali Como eu falei para vocês O esferro aqui foi retorcido Eu vou mostrar para vocês ali Tá bom Acompanha aí Atenção Afaste Risco de queda Tem uma placazinha dizendo aqui E aqui uma escada Que desce aqui, ó Né Para O conduto Ali fica o conduto E aqui a escada Tem Essa parte aqui, ó Da encanação Ó Ó Ó Pessoal Como eu falei para vocês Que eu ia levar vocês até A grade Que foi arrastada pelas águas Retorcida, né Retorcida pelas águas No dia do rompimento Quero mostrar para vocês E vou encerrar o vídeo aqui Mas No próximo vídeo Continua Ali Na cachoeira Acompanha aí Ó Ó Pessoal Aqui nós podemos ver As grades Retorcida Só está Os ferros velhos Ó Entulho velho, né Toda retorcida Essas imagens A minha esposa não tinha no canal dela Mostrando aqui para vocês Como ficou As grades Grade de ferro Bem forte, ó Mas a força das águas Foi tão grande Arrastou entulho Pedras E ali Só ferro Retorcido Das grades Que Existia ali Atrasou Um bocado de obra Porque teve que Fazer Refazer ali, né A primeira etapa Já está concluída Falta a segunda etapa Que é O conduto Terminar o conduto Tá bom, gente Até mais E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.